É um abraço bem apertado em quem veio com você E falo muito obrigado por existir Muito obrigado por existir Você está proibido de morrer Que você lembre de mim como uma boa pessoa Que torcia por você e que queria o seu bem Foi isso que eu aprendi Aprendi com uma pessoa Sabe qual era o nome da pessoa? É um abraço bem aprovado em quem eu mando Com uma pessoa Como uma pessoa Música Dupla ta formada Pio cabecinha Pula ai Só não me derruba Segura minha bolsa por favor Não vou derrubar não, bota aqui Não, não, você vai derrubar Bota aqui 1, 2, 3, 5 Vambora, vambora Vambora Cariani Olha o Cariani aqui Manda um beijo pro Cariani A gente tá filmando pra mandar pra ele Cariani é foda Cariani, Cariani Cariani Cariani, vai tirar foto Alô, qual o nome da tua ex? Da ex é uma... Qual o nome da tua ex? Vamos gravar o vídeo Vamos gravar o vídeo Vamos gravar o vídeo Vambora, meu c... Vambora, solta aqui Vamos gravar o vídeo Qual o nome da tua ex? Mas a ex é uma Jéssica, pai Jéssica, qual o teu nome? Gabriel Jéssica, volta pro Gabriel Pô, maior pirocão que ele lutou igual Vambora, vambora E aí, Jéssica, volta pro Gabriel 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 Olha que saudade De eu sair do urso e tromar minha ex Ai, pa que pica Se ninguém chupa Pa que pau se ninguém chupa, ex? Toma a onda pra Me dá na amizade Me dá na amizade Me dá na amizade A bebi tem esclopamento, gente Deixa eu ver como é que eu tô Onde dá pra pegar a mulherzinha? Qual é o meu nome? Ana Paula 77, OFC. Ah, então. Como é que é? Ana Paula 77, OFC. É ou não é? É ou não é? Ana Paula 77, OFC. Ana Paula 77, OFC. É o contrário, é o contrário. Basculi, o que você é basculi? Arruba, o que você é basculi? O que você é basculi? Ana 77, Paula. Hashtag Ana do VIP. Fala o meu nome certo. Meu sonho é meu nome certo. Ana Paula 77, OFC. Não, o contrário. Ana Paula, OFC 77. Ana 77, OFC. 77, Ana OFC. O OFC. 77. 77. É isso. É isso, gente. Não sabeba ainda. Ana Basculho. Meu Deus! Letícia. Cascabulho. Cascabulho. Basculho! 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 Celino Primo! Celino Primo! Celino Primo! Uma idade fraca, você tem uma idade? Celino Ana Paula. Não quero só beijo não. Aê! Eu queria saber um negócio. Será que eu consigo Celino Ana Paula? Celino Ana Paula. Vambora. Vambora. A Ana Paula tá marrenta pra caralho. Eu sou carioca. Cadê meu copo? Cadê meu copo? Cadê a porra do meu copo? Puta que eu fico. Romarinho. Chega, tá? Vem. Toma bem. Como é que eu sou nome? Posso pegar um boco pra caralho? Põe não, põe não, põe não, põe não. Pelo amor de Deus. 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 Vamos embora, primão. Vamos embora. A dupla tá formada, viu? Vou gerar o conteúdo agora, vou gerar o conteúdo agora. Tiaguinho! 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 Cantou a música do Tiaguinho, primão. Igualzinho! Igualzinho! O dia tava tão lindo. Cantou a música do Tiaguinho. O dia tava tão lindo. Também ela tá sorrindo. Ela no céu! Se você me pedir, eu vou buscar teu pra te dar. Te vejo o filho dela, não se compara o teu. Deixa eu te dar um beijo pra lançar. Não tem porque perder. Tô já louca, eu já sabia. Que Patrão e Ana algo me dizia. Você vai encontrar. Alguém segura esse menino e ele vai descontrolar. Ele vai descontrolar. O que? O que? Nada! É normal! Caminho! Caminhão! Pega! Ô, Mari! O caminhão! O caminhão! O caminhão! O caminhão! O que? Pra mostrar com respeito das drogas. Cadê? Ele sumiu, velho! Cadê ele? Vai beber fome! Ele ficou aqui! Poxa, Adriano! Vamos ali, na mão! Na mão! Vai! Vai! Vou gerar um conteúdo. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vou chegar a ensinar então! Chega aí! Qual o teu nome, moço? Oi, moço! Corrida! Qual o teu nome, então? É imersão! É imersão! É imersão! É imersão! Vambora, vambora! Vou gerar um conteúdo agora! Alguém já ajuda a segurar! Vou gerar um conteúdo agora! Vamos lá na polícia militar! Não!